Olá, o Tribunal de Contas dos Municípios multou a prefeita de Cafarnaum, Sueli Fernandes Novaes, em R$ 10 mil. Para o conselheiro Paulo Marconi, a prefeita cometeu irregularidades em contratar empresas para assessoria jurídica e contábil, com gastos de mais de R$ 600 mil, isso em 2019. O problema é que a contratação ocorreu sem licitação. A decisão ainda cabe em recurso. Eleições 2020. A decisão do TSE em permitir que candidatos inelegíveis até outubro possam disputar as eleições deste ano, pôs um ponto final na dúvida da pré-candidatura do ex-prefeito Luizinho Sobral. Luizinho, que fica inelegível por oito anos por abuso de poder econômico nas eleições de 2020, agora pode sim confirmar o seu registro numa eventual candidatura. Luizinho pode ser candidato, pondo fim, então, a essa dúvida eterna aqui na cidade de Irecê. Em Morro do Chapéu, a polícia militar prendeu dois homens por porte ilegal de armas. Um dos homens portava uma pistola 380, um outro de posse de um revólver. Além das armas, foram encontradas com os mesmos. Droga, todo o material foi encaminhado à delegacia e ambos os acusados presos em flagrante. Eu fico por aqui e volto amanhã com mais um giro de notícias pela região de Irecê. Até lá. E pra você que curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal Caraíbas FM e ativa o sininho pra receber notificações das nossas próximas publicações.